Bom dia, Josias. Bom dia, Guirre. Bom dia a todos os espectadores. Estou aqui à disposição. A gente estava até falando sobre o hacker, isso que eu acho que é até importante hoje. O site Metrópolis trouxe alguns áudios do hacker falando sobre aquelas reuniões que ele citou na CPI e que tem trazido muita repercussão. E ele diz que justamente o objetivo era fraudar as urnas, o resultado que querem. Eu queria perguntar diretamente ao senhor, até que o senhor é, de certa maneira, um porta-voz de Carla Zambelli. Carla Zambelli, quando contratou o hacker, o objetivo era esse, doutor Daniel? Era tentar fraudar o sistema eleitoral? De jeito nenhum. Isso aí está muito esclarecido. Diversas testemunhas foram ouvidas no inquérito, inclusive, referendando que a contratação dele se deu porque ele se apresentou como alguém que era um expert em informática, em mídias sociais, em tecnologia de redes sociais e páginas de internet e queria fomentar e otimizar ainda mais a divulgação dela na pré-eleição, já que ela era candidata à reeleição. Existe um contrato versando sobre isso e que demonstra claramente que a contratação dele era para essa finalidade. A deputada, em nenhum momento, pediu para ele fraudar a urna, invadir computador de alguém, falsificar, mandado de prisão ou alvará de soltura. E, como eu tenho dito, e eu estava assistindo aí os comentários do Josias, e ele tem plena razão nisso, A palavra dele é cercada de mentira. Ele foi classificado, não pela defesa, mas pela Polícia Federal, em duas oportunidades na Operação Spoofing, que ele foi condenado ontem a 20 anos de prisão, e neste novo inquérito, como um mitômano, ou seja, alguém que mente de forma exagerada. E, analisando o que a medicina fala sobre esse mitômano, o que é um mitômano? É alguém que pega fatos verdadeiros, e os encontros aconteceram, e ele recheia estes episódios de fantasias e de invenções. E isso é tão verdade que ele foi ouvido uma vez na Polícia Federal, contou uma história. Ele foi ouvido a segunda vez, contou outra história. Ele vai na CPI contra uma terceira versão. Tanto que a Polícia Federal, no dia seguinte, chamou ele para ser ouvido, e eu não tive acesso a esse depoimento ainda, mas a Polícia Federal chamou ele para ser ouvido, porque não entendeu. Fala, espera um pouquinho. Cada hora você conta uma história, foi na CPI, outra versão. Então vem aqui, a gente quer saber qual é a sua versão oficial. Qual dessas quatro vale? Então, não tem como se dar credibilidade ao que ele vem dizendo. E as contradições que ele vem apresentando mostram que, em realidade, tudo que ele vem falando não passa de uma calúnia e de uma invenção. O que chama a atenção é que, à medida que o senhor desqualifica o Walter Delgatti, e a fama de fato o precede, o senhor acaba por desqualificar também a sua cliente. Porque, como um personagem como esse é contratado por uma parlamentar a pretexto de impulsionar as suas redes, como um personagem como esse é levado por essa parlamentar à presença do presidente da República no Palácio do Alvorada. O Bolsonaro disse que o Delgatti foi levado a ele pela Carla Zambelli. Como um personagem assim é levado à presença do presidente do partido dela, o PL, o Valdemar Costa Neto, já declarou que recepcionou lá o Walter Delgatti, porque ele foi conduzido pelas mãos da deputada Zambelli. Por que um personagem tão desqualificado foi qualificado pela deputada Zambelli? É porque ela, não só ela, como ninguém sabia que ele era tão desqualificado. Ninguém tinha conhecimento deste perfil mentiroso dele, que agora foi descoberto não só pela Polícia Federal, mas também pelos jornalistas. Os jornalistas vêm trazendo cada vez mais notícias e fatos... Não, doutor Manifidoui, lá atrás, quando explodiu a Lava Jato, esse perfil dele já estava claro. Ele foi apresentado por um personagem que dava golpes na internet e tal, e estava claro isso. Não, quando ele é chamado, é por um único intuito. Ele se apresentou, e é ele que se apresenta à deputada, dizendo que ele poderia, por conta da expertise que ele disse que ele tinha, que ele poderia, sim, ajudar a confirmar ou não confirmar que existiria algum tipo de fragilidade nas urnas, que era uma bandeira que não só a deputada levantava, mas todo o partido do presidente Bolsonaro. Então ele foi levado ao presidente, ao PL, único então somente porque ele disse que ele teria como, de forma tecnológica e nada de ilegal, ele teria como auxiliar a esta possível comprovação. Quando se viu que, em verdade, o que ele estava fazendo ali era tentando se autovalorizar e não se tinha confirmação que, de fato, ele poderia contribuir, a relação é cortada. Tanto que, naquele momento, ele, inclusive, para de prestar os serviços para a deputada, ele não deu continuidade nos serviços que ia fazer nas mídias sociais e ela perde completamente o contato com ele. Aí ele vem e disse que, em janeiro, depois da eleição, depois da deputada ter dito e ser chamada de traidora, ela ter dito que a eleição acabou, não há mais o que se contestar e tinha que se fazer uma oposição ferrenha, mais sadia contra o governo eleito, ele disse que, em janeiro, passado tudo isso, ela teria pedido para fazer algo lá para mostrar fraude em eleição e para também fazer aquele mandado de prisão, que é uma história que, com todo respeito, eu só não acredito, como não há como acreditar, por conta dessas contradições absolutas que ele vem falando e, de fatos, absolutamente inverídicos. Daniel, esse ponto é muito importante. O senhor está falando, eu não acredito, mas ela nega que ela tenha feito esse pedido, porque esse é um dos pontos, né? Ele diz que foi ela que, inclusive, mandou o texto para ele desse mandado de prisão. O senhor, então, diz que ela nega ou o senhor não tem conhecimento? Não, ela nega de forma veemente, ela nega de forma veemente e, quando eu falei que eu não acredito, é porque nenhuma pessoa, passada a eleição, diante do quadro que ela se apresentava, e aí a gente volta para dizer que ela ficou isolada por conta daquela declaração que ela fez, dizendo que não tinha mais o que fazer, que a eleição presidencial estava perdida, ela sabendo que ela tinha um outro processo no Supremo Tribunal Federal, sabendo que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal Eleitoral estavam agindo de forma rigorosa e rígida, ela ia arriscar o nome dela, a dignidade dela, até a legislatura dela para pedir para fazer algo absolutamente infantil, que é fazer um mandado de prisão com o próprio nome do ministro Alexandre e assinado pelo ministro Alexandre. É algo, como eu disse, eu não acredito e não tem como ninguém acreditar. Ela nega isso de forma veemente e disse que, olha, não é possível se dar valor à palavra dele contra a palavra dela, se coloca na balança quem é a deputada Carla Zambelli e quem é Walter Delgatti, o passado dela é imaculado, séria, correta, ela teve um milhão de votos, ela representa muitas pessoas aqui no estado de São Paulo. Em compensação, o passado dele é absolutamente de mentiras. Como eu disse, essa mitomania que ele tem, essa mitomania, a vida é feita de farsa. A Polícia Federal, inclusive, disse que ele falsificava nome, que ele falsificava endereço, que ele tinha vários telefones. Então não tem como se dar credibilidade à palavra dele. Ainda que se diga, não, mas de verdade esses encontros aconteceram, aconteceram. Existem episódios na vida pública e política do Brasil onde presidentes da República receberam pessoas que eram ligadas a crime organizado, governadores receberam pessoas que eram terroristas, porque não se teve o devido cuidado para isso. Porque se ela tivesse tido o devido cuidado, só para finalizar aqui, jamais ela colocaria em risco não só a honra dela, mas todas as pessoas que estavam ali ao seu redor. Eu queria te perguntar mais especificamente sobre essa reunião no Palácio da Alvorada, que realmente aconteceu. Eu tinha imagens do Walter Delgatti entrando lá e ele diz no seu relato que Bolsonaro, nessa ocasião, lhe pediu para tentar invadir o sistema das urnas eletrônicas, teria lhe prometido um indulto. Pelo que o senhor conversou com a deputada Carla Zambelli, que também estava nessa reunião, o presidente Jair Bolsonaro realmente pediu para o Walter Delgatti invadir as urnas, realmente teve essa promessa de indulto. Qual é a versão da deputada sobre esse encontro? Isso tudo é mentira da parte dele. Se você for ver o primeiro depoimento dele, ele não faz qualquer tipo de acusação contra o presidente Bolsonaro. No segundo depoimento dele, ele também não faz acusação contra o presidente Bolsonaro. Ele vem a contar essa história aí teratológica, esta fantasia, só na CPI. Ele gostou de estar na CPI. Aliás, é alguma coisa a personalidade dele. Eu via entrevistas que ele prestava, ele sempre tentava se autovalorizar e colocar como dominante da situação. E ele adorou estar ali, sendo ovacionado pela oposição, inventando esses fatos em relação à deputada e ao presidente. Então, qual é a versão dele que é a verdadeira? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? Tem que se ver. Cadê a prova? Eu quero saber cadê uma prova de que efetivamente isso foi pedido para ele? Cadê a prova que a deputada mandou? Se a deputada mandou esse texto para ele, cadê? Foi por WhatsApp? Foi por e-mail? Entregou pessoalmente? Ele não conta os detalhes? E é isso que tem que se deixar muito claro. Quando ele é chamado e perguntado sobre os detalhes, cada vez que ele é ouvido, ele muda a diversão. A história dele não tem começo, meio e fim. Falta conteúdo. Ele só conta o que ele quer contar para incriminar, mas esquece de falar os detalhes. Quem participa de uma história dessa, se fosse verdade, saberia desde o minuto 1 ou 0 até o fim da história, tudo o que aconteceu. Ah, eu fui lá, estava na sala fulano, ciclano, beltrano, aí aconteceu isso, eu fui no carro X, aí aconteceu isso, isso, isso. Ela me mandou por WhatsApp, ela me mandou por e-mail. Isso não existe. Este inquérito já tem um tempão tramitando. Vou voltar a repetir. Ele foi ouvido três vezes. E ele é dissimulado, porque ele junta o extrato bancário querendo dizer, ah, está aqui a prova do pagamento. A prova do pagamento que tem ali é do serviço correto que foi contratado. O serviço que ele atuou nas mídias sociais. O doutor Daniel, ele disse que recebeu 40 mil reais de Carla Zambelli, mais ou menos 14 mil reais em Pix, e o resto em dinheiro vivo. Quanto que Zambelli pagou a ele e pagou pelo quê? A deputada não pagou nada ao Walter Delgatti. O Walter Delgatti é contratado por uma empresa que gerenciava as mídias, não somente da deputada Carla Zambelli, mas também de mais 90 candidatos. Empresa essa que era paga pela Carla Zambelli, né? E foi a pedido dela, não? Não, 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 não. Esta empresa gerenciava as mídias sociais de vários candidatos. Vários candidatos foram eleitos, os outros não foram eleitos. Esta empresa contrata o Walter porque ele disse que ele teria um programa, que ele conseguia integrar as mídias e fazer até mais aparições e toda hora também otimizar o sistema, e ele não presta esse serviço e ele recebe o pagamento desta empresa. Como eu disse antes e vou repetir, cadê a prova que a deputada ou alguém amando da deputada deu algum dinheiro em espécie para ele? Aonde foi isso? Ele não conta. Aonde foi? Quando foi? Cadê? Uma prova? Que ele mostre, tá? Tem uma filmagem, tem uma testemunha. Não tem nada. É a palavra dele. A palavra dele, com todo respeito, ela some no vento. Ela não tem qualquer credibilidade. Doutor, às vezes quando o espectador enxerga duas pessoas sobre as quais, em torno das quais, giram ali uma série de interrogações, você fica com dificuldade para identificar quem é quem. O Walter Delgatti trombeteou nas redes sociais, foto, ao lado da Carla Zambelli. A Carla Zambelli anunciava olha, aguardem o que vem por aí, como que a pronunciaram uma bomba. Este personagem, ele destruiu a Lava Jato ao invadir lá o Telegram dos procuradores, do Sérgio Moro. A Carla Zambelli dançou com o Sérgio Moro no casamento dela. Foi a dança com a noiva e não hesitou em se aproximar deste personagem que destruiu a reputação do Sérgio Moro. Ela levou o personagem ao presidente da República. E aí o senhor diz, não, é uma pessoa de reputação ilibada, foi eleita, de fato ela foi eleita com uma votação estrondosa e merece todo o respeito pelo mandato que detém. Agora, ela acabou de se transformar em ré porque saiu com arma em punho pelas ruas de um bairro chique de São Paulo, ameaçando a segurança do alvo dela e de quem estava ao redor. Há recursos que foram pagos a esse personagem desqualificado, esse Delgat. Aí o senhor diz, não, a empresa contratou. Ora, a empresa contratou de Alegre, a deputada não pediu que o personagem fosse contratado, e há ali uma investigação para verificar se esses pagamentos não foram feitos com o verbo do gabinete dela. O que eu lhe pergunto objetivamente é, o senhor diante desta cena e com a personagem que é a sua cliente, o senhor não receia ser surpreendido por uma descoberta qualquer no meio dessa investigação? Não, eu estou absolutamente tranquilo, porque ela nega de forma absoluta qualquer envolvimento em práticas ilícitas. como eu disse, Walter Delgat aborda a deputada num evento que ela foi, aí tem essa postagem que ela fez, inclusive falando, ele se apresenta... Eu chego a perguntar a ela o que ela quis dizer quando diz, aguardem o que vem por aí? Porque naquele momento, o que ele faz? Ele se auto vendia ou era a grande propaganda dele? Ele dizia o seguinte, olha, eu consigo invaldir qualquer tipo de sistema, eu consigo provar se um sistema é falível ou infalível. Então, o que a deputada quis dizer com isso? Ia pegá-lo, levá-lo a quem de direito, para que... E aí ele vai também ao Ministério da Defesa, para que ele pudesse contribuir com alguma questão, para se saber de fato se as urnas eletrônicas tinham algum tipo de violabilidade ou não. Só para isso que ele é chamado. Ele não foi contratado para fraudar a urna, ele não foi contratado para invadir sistema de ninguém, muito pelo contrário. E nem ele diz isso. Ele nem ele diz isso. Ele vai mudando. No começo, ele disse, ele disse, inclusive, e ele repetiu na CPI, que ele foi chamado porque ele poderia demonstrar efetivamente a questão das urnas eletrônicas. E que ele ajudou a fazer o relatório junto com as Forças Armadas que foram entregues no TSE. Ele disse isso. Aí ele foi perguntado, se eu não me engano, pelo senador Flávio Bolsonaro, dizendo assim, é, o senhor esteve em agosto no Palácio e no Ministério da Defesa. só que o relatório que ele se referiu foi feito em junho, julho, o que mostra mais uma vez que a palavra dele é despida de qualquer tipo de credibilidade ou veracidade. Mais do que isso, ele disse que foi diversas vezes do Ministério da Defesa ajudar a fazer o relatório sobre a questão das urnas eletrônicas. Cadê a prova? Só tem registro dele lá uma vez. Era muito fácil e a Polícia Federal, com certeza, se não fez, vai fazer isso? Pegar os celulares dele e investigar que tem uma coisa que chama Estação Rádio Base, ERB, para saber onde o celular dele estava nessas ocasiões. O relatório final foi em novembro, na verdade, o relatório divulgado oficialmente pelo Ministério da Defesa. Ele diz o primeiro relatório. Ele falou em relação ao primeiro relatório. que até ele não constata, que constata que não existe possibilidade de fraude e diz que é preciso alguma melhora no sistema, que seria bom uma melhora, mas que não existe possibilidade de uma fraude. Esse relatório foi em novembro, que é esse justamente que ele se referiu. As datas estão corretas. Ele esteve lá antes de 5h02 e foi em novembro. Não, basta o senhor procurar o relatório oficial do Ministério da Defesa. Foi entregue em novembro e apresentado. Ele fala de um prévio que, se eu não me engano, agora foi junho ou julho que foi apresentado, inclusive foi mostrado na CPI a data e tudo mais, mostrando isso. Ele não se referiu ao relatório final, até porque, se você pegar a cronologia dos fatos, ele vai em agosto e aí, quando descartam a possibilidade dele poder auxiliar com alguma coisa, porque ele muito mais falava do que ajudava, porque viram que, de fato, ele não podia contribuir em nada. E se você recordar o que o presidente Valdemar fala, ele, inclusive, fala que quando o Walter estava se autopropagando ali, pedindo para ser contratado pelo PL, a própria deputada faz assim nas costas dele para o deputado não a contratar, porque já se tinha ali indícios que, de fato, ele... É curioso, né? Ela leva o Delgat ao Valdemar para ele não contratar, então era melhor não ter levado, né? Não, por conta do contexto do que ele falou naquela ocasião, porque ele falou coisas ali na reunião que não condiziam com a verdade. Então, ela, naquele momento, também viu que, de fato, ele era um mentiroso e ele não estava falando nada que pudesse ser utilizado para que eles pudessem, ali, naquele momento que eles estavam colocando em discussão essa credibilidade ou não das zonas eletrônicas, ser apresentado. Por conta disso, que ela faz esse sinal e o próprio presidente Valdemar confirma isso. Volto a dizer, se a deputada errou em algum momento, errou em dar confiança a uma pessoa que nem essa, achando que ele poderia ajudar, mas o que ele faz, talvez até por vingança, é inventar fatos e ele, nos outros processos, se for olhar, ele inventa fatos em relação a um monte de gente. Ele inventou fatos quanto a um procurador de justiça da Lava Jato e está respondendo um processo de calúnia por conta disso. Ele inventou fatos agora da deputada Carla Zambelli e eu vou entrar no processo também contra ele por conta disso. Deixa eu entrar num outro tema só para a gente finalizar, que o senhor também assumiu a defesa da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro recentemente, depois que ela teve o sigilo bancário quebrado por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Ela está sendo investigada pela Polícia Federal naquele caso de suspeita de desvio de joias doadas para...